Atenção! Este vídeo não é só mais uma oração comum, ele é uma ferramenta terapêutica, por isso, repita quantas vezes achar necessário até que você se sinta melhor. Meu Deus, Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, faça esta prece, nessa metade do meu dia, para lembrar o meu compromisso contigo e com tuas verdades. Para que, primeiramente, eu possa agradecer pelo meu trabalho, pela minha saúde, pela comida e pelo descanso que me revigoram as energias. Faço essa oração na intenção de nunca me distanciar de ti, meu Deus, e pedir mais forças para que eu possa vencer o que ainda resta desse dia de trabalho, dedicação e afazeres. Através dessa oração, meu Pai, eu te peço a limpeza espiritual da minha casa, mesmo que eu esteja longe ou perto dela neste momento. Peço a limpeza do meu ambiente de serviço, mesmo que eu esteja perto ou longe dele neste momento. E peço a saúde, a paz e a tranquilidade das minhas relações familiares, mesmo estando elas intactas ou um tanto já bem desgastadas. E tudo o que eu estou pedindo, meu Deus, nesta tarde, não é só para mim, mas para todos aqueles que também estão precisando, estejam essas pessoas em qualquer parte desse mundo. E mesmo que elas estejam, ou não, lembrando de ti, através de uma prece sincera. Leva, meu Pai, tua luz para cada canto deste mundo, iluminando as pessoas que mais necessitam. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.